Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês, chegou um mano aqui Quem é esse aqui que chegou? É o Silva, deixa eu ver se é ele mesmo É, eu tô achando que é ele mesmo, ele fechou Ele tá fechando aqui, tá assustado aí mano, tá até fechando tudo aí Tá certo, tá certo Deixa ele encostar lá que eu vou mostrar o carro aí pra ver o que ele achou do carro mano Vamos ver o que ele achou, ô Silva, chega aí Silva Chega aí Silva E aí, o que você achou do carro aí mano? Eu dei uma mexidinha de leve nele Da hora hein velho Ficou o máximo esse cromado dele? Da hora mano Deixei ele um pouco mais rebaixado, meti um cromado Aí agora eu já botei o motor, as paradas, tudo no máximo, turbo, blindagem Da hora sim Aí sim, agora eu vou lá dar uma testada pra ver quanto que eu vou tirar com esse carro aqui Vai lá mano Vai lá, vai lá tirar ele Você tem muito trampo a vender aí com esse caminhão O cara ali tá cheio Vai mano, dá raiva, o carro não quer abrir Olha a conexão aqui velho Olha a conexão tá uma porra hein Vai porra Ah, nem troquei o banco mano A gente tem que trocar o banco, tá ligado? Eu tô gravando em sequência hein rapaziada Nossa, segurou o caminhão aqui mano Calma aí É rapaziada, tem que ser assim mano, senão os cara entram Olha o bicho tá nervoso Sai daí rapaziada Foda que eu tô sem arma mano O dono aqui do O líder do motoclub Nossa, tô com 5 mil na mão ali O líder do motoclub ele não tá aí cara Ele tá com um probleminha no PC Ele não tá conseguindo entrar mano Então é ele mais um E o outro tá passando mal Aí eu tô sem arma pra comprar agora Mais pra frente a gente compra uma arma ali É bom que a gente vai fazer um dinheirinho agora Isso se a polícia deixar né mano Tem... Se não me engano tem 5 policial né Quem viu no vídeo anterior aí Tem 5 policial cara Nossa, na moral eu já falei Mas esse carro ficou top Olha esse carro arrastando no chão No sol ele brilha muito Só falta botar aquela luz Nossa, eu vacilei mano Tem que botar a luz cara Nossa, pior cara A gente vai ter que voltar lá depois cara Depois que eu fazer as paradas Eu vou botar uma luz debaixo dele velho Aquele kit de neon Nossa, aí vai ficar top mano Vou escolher uma corzinha branca Acho que branco vai combinar mais No... Na essa parada aqui Bora, bora, bora Vamos ver se o bichinho corre Foda que tá dando umas travadinhas né Vamos ver, vamos ver Aí ó Eu boto um pouquinho a mais A internet tá engasgando mano Calma aí, deixa eu ver Ó, acho que esse aqui não vai dar pra dar fuga né Essa criança aqui não é pra dar fuga Meu Deus, eu vou chegar na garagem ali mais próximo e dar uma relogada Vamos ver se resolve, calma aí Tem uma garagem aqui na frente aqui Deixa eu marcar Que desse jeito não vai dar né mano Desse jeito não dá pra gravar mesmo Que isso mano, tá me dando virar aqui Não dá pra me passar com esse carro ali mano Nem ferrando cara Estrada de barro com carro que tá quase no chão Olha isso Você não vê nenhuma agulha passando ali velho Cê é louco tio Rapaziada, cheguei aqui na garagezinha Ai, foram 4 PMs em patrulha ó Tem 4 PMs em patrulha Deixa eu guardar Nossa, se eu guardar meu carro aqui Eu não vou conseguir tirar ele cara Putz, grilo rapaziada Eu não vou conseguir tirar ele mano Se eu guardar aqui Eu só consegui tirar esse carro lá na parada lá mano Porra, quebrou hein Quebrou nós hein Eu vou ter que ir desse jeito aqui mesmo rapaziada Fazendo uns cortezinhos, tá ligado Quando eu ver que tá engasgado eu dou um corte Tranquilo Pô, que chatice cara O que eu posso tentar fazer É ali pegar, tá ligado Aí na volta Eu passo no motoclub Meu cara pedindo carona aqui Cheguei Fala aí mano, tá pegando carona aí velho Tá querendo carona aí mano, entra aí Ah, te fudeu Tá querendo dar carona Quer que eu chupe sua dick mano Vou dar uma picuda nessa porra aí Pessoal, se o servidor estiver um pouco lento É devido a uma cópia Que estou fazendo no servidor Parece que tá logo organizado o servidor 2 Pior esfera que tem Ah, aí ó Não é mano Ele tá fazendo uma cópia aí ó Ele tá tipo fazendo um backup dos arquivos Então é por isso que tá acontecendo essa porra Essa travação Eu tô achando que é internet Rapaziada Tá vendo aí rapaziada Tá dando umas travadas É por isso Ele vai abrir o servidor 2 Então eu vou ter que ir devagarzinho cara Bem devagarzinho na maciota Mas mesmo assim Tá muito Eu tô achando que é uma combinação De internet Com o servidor Deixa eu fazer um cortezinho Quando eu chegar lá no local Eu volto aí com vocês Rapaziada Estamos chegando aqui no local Parece que não tem ninguém Entendeu? Esse policial espertinho aqui Foda que tem policial Eles ficam fazendo patrulha Lá na área de processo Tá ligado? Este que é o problema my brother Então a gente tem que ficar muito esperto com isso cara Vamos aqui pegar Extase mesmo Nossa, até enchei esse caminhão Meu Deus do céu rapaziada Isso vai demorar uma cota hein O caminhão ali cabe 110 A gente vai ter que pegar 55 né Pra ele 55? Não A gente vai pegar 70 É o dobro Tá certo A gente tem que pegar 110 pra ele E na nossa mão E na nossa mão É 56 110 e 56 Só de boa 56 É porque... Nossa, eu olhei minha água Meu pai do céu Vocês devem estar vendo aquela água ali Desde o vídeo passado Eu tenho que comprar água Não tenho água aqui, deixa eu ver Cadê? 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 Tem um aqui ó Tem um aqui ó Tem um aqui ó Mas... A gente vai ter que ir lá pro... Tá lá pro motoclub Então a gente pode comprar aqui Nessa lojinha aqui Que fica escondida De buena A gente vai voltando A gente compra ali Se der tempo né Olha a barrinha Como é que tá Deixa eu ver aqui Como é que tá Isso vai demorar rapaziada Então daqui a pouco eu volto aí com vocês Aí rapaziada Enchi a criança hein Nossa, olha esse carro Rapaz do céu Que que é isso jovem Pra falar que esse carro tá feio mano Não sei se tá ficando é louco Esse cromado aqui Só não tem um vidrinho preto ali na frente Mas dá pra ver nós A gente tem que trocar o banco então pelo menos né Então deixando... Eles já estaram lá nos comentários Que eu tô ligado Só que eu não vi ainda né Que eu tô gravando em sequência Isso vai decorrer dos próximos Seis, sete vídeos aí na frente Aí eu vou ter uma noção Das paradas tá ligado Vocês vão ver uns seis vídeos aí Com esse carro desse jeito assim Bom, bora lá hein Tá dando as travadinhas Que vocês sabem ali Os servidores estão fazendo um backup Então tá dando as travadas né Eu vou voltar lá no motoclub Ah não, calma aí, calma aí, calma aí Vou botar no motoclub Caramba, rapaz Vou vir aqui ó Aqui dá pra gente comprar uma parada Ah é, e eu vou mostrar também O que que liberou pra nós É isso Olha que beleza A gente vai tomar uma parada E ainda vou mostrar pra vocês o que que liberou a mais ainda pra nós Uma coisa muito boa aqui Quando a gente tiver bastante dinheiro Ah, e tem uma outra novidade Rapaz, um monte de coisa cara Eu esqueço de falar mano Aqui no servidor vai ter a opção do A gangue comprar o helicóptero mano Sim velho, helicóptero Vocês já imaginam a gente fazendo essa parada de helicóptero cara O helicóptero vai caber Acabei de ganhar um salariozinho ali O helicóptero vai caber Deixa eu botar aqui na pessoa 300kg Nossa, olha aquela criança ali na frente Será que ele abre quando ele acelera? Deixa eu ver se eu vou bater Ah, ele não tá abrindo naquela parte da frente né Não sei nem se é pra abrir, mas deixa aí nos comentários aí O avião O helicóptero vai caber 300kg cara É o mesmo peso do caminhão de 550 mil Lógico que ele vai ser muito caro né Pra comprar Muito, muito caro E... E é lógico que pra o motoclube comprar mano Vai estar todo mundo trabalhando pro motoclube Vocês vão... acho que vai... se acontecer isso Se os caras não já tiver dinheiro né Porque os bichos estão jogando Feito louco aqui mano Se eles não tiver dinheiro já A gente vai ter que farmar dinheiro pro motoclube Aí pro líder pegar tá ligado? O líder pega o... O helicóptero primeiro né Lógico Vai ser do motoclube, mas ele pega Oi gente, tudo bem? One Piece é um bicho Puta que parou O que que tem uma coisa com a outra? Eu tô indo devagarzinho aqui Vocês tão vendo né De primeira pessoa fica melhor Porque não fica mostrando muita travada Tá ligado? E é bom que a gente vê como é que é a primeira pessoa aqui Pelo menos no próprio local E a outra coisa Ah, lógico que vai ter regra né Pro helicóptero Você não vai poder pousar em qualquer lugar Eu creio né Igual... Processar Fazer as paradas Vai ter um ponto talvez específico Onde você vai parar o helicóptero O negócio que chama muita atenção né O bicho faz barulho É grande né Aí vai ser ouço o negócio com a polícia né Vai ficar de helicóptero pra lá e pra cá Mas isso eu vou mostrar no mais vídeo mais pra frente Tá ligado? Quando o motoclube pegar E eu acho que ainda não tá adicionado no servidor Eu só sei dessa informação E a outra coisa Eu quero mostrar pra vocês tá aqui na frente Ah, eu demorei quase 10 minutos pra pegar esses extras hein cara Cadê a entrada? Nossa, eu já passei da entrada de novo cara Eu sempre erro a entrada disso aqui A parada da entrada é lá atrás Vou entrar na contramão aqui Acho que não tem ninguém lá Aí Vou entrar aqui mesmo Agora eu vou mostrar a outra vantagem do Dessa doação né Que você vai pro servidor pra ajudar Pra manter o servidor online né Vou deixar aqui Precisa a gente trancar né Meu Deus, vou nem falar de novo não que esse caminhão tá foda Aquela vez eu entrei aqui né E mostrei pra vocês os caminhões Convém aqui comprar Os caminhões de 450 mil né E de 550 mil É esse que é o nosso objetivo né Mas, liberou pra nós também Cadê? Eita rapaz Travou Liberou essa opção aqui ó Caminhão prêmio Estravou bonito, tá travando hein Esse mano 1 milhão E 1 milhão e 400 1 milhão e 400 Se eu não me engano Esse de 1 milhão e 400 Cabe 500 quilos de droga mano 500 quilos de droga Você já pensou? Vamos ver alugar quanto que é a criança 100 mil Só pra você alugar 140 mil Cara, é muito dinheiro mano É muito, muito, muito dinheiro É lógico que se a gente pega um caminhão Aqui ficar tipo o dia inteiro fazendo a parada A gente consegue pegar esse rápido velho Olha só que eu já falei pra vocês Não tem como eu fazer isso Porque... Eu tenho que editar os vídeos Deixa eu... Agora sair aqui né Agora a gente tem que ir lá processar O único problema é que tem polícia na área Eu já falei pra vocês que eles ficam lá naquela redondeza Onde que processa Então a gente vai ter que fazer Um caminho Alternativo Qual seria esse caminho alternativo? A gente vai ter que passar aqui ó Aqui nessa estradinha Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu marcar aqui fica melhor E aqui se eu marcar? Não, aí já manda pra outro lugar Aí ó Passar por essa estradinha ó Fugir da polícia cara Tomara que eu não tenha nenhum policial vendo tá ligado os vídeos? Que se o bicho ver ele vai saber cara agora Aí quebra nós né Quebra nosso... Nosso ritmo 3.7 quilômetros 3.17 quilômetros daqui lá Apesar eu posso deixar aqui eu vou fazer um vídeo Acelerando ao máximo com esse carro, beleza? Talvez o próximo vídeo tá ligado? Eu vou gravar só esse vídeo aqui durante esse dia Que já tá de noite Aqui enquanto eu tô gravando Aí no dia seguinte ele já vai ter mexido já no CVTO Tudo Aí vai tá tudo de boa no próximo vídeo Aí eu dou uma esticada nesse carro aqui pra ver quanto que ele pega mano De vez em quando eu dou uma tentada aqui ó Mas vamos ver se vai travar ó Quando vai muito rápido ele dá uma travadinha Então tem que tirar o pé E é lógico que a gente vai dar um equipado naquela moto também né A gente vai ter que testar aquela moto Vamos subir aqui A gente vai ter que testar aquela moto lá Mas aquela moto a gente vai testar quando a gente for A gente for fazer alguma coisa tá ligado? Com o motoclub Eu vou tentar falar com o líder pra gente tentar fazer alguma coisa tá ligado? Todo mundo do motoclub junto Armar alguma coisa Fazer uma coisa bem bolada velho Do motoclub E a gente tentar executar Aí vai ter que usar provavelmente o A moto Porque a moto é melhor pra dar uma fuga né Nossa Nossa eu já tô vendo que eu vou ter que gastar mais 100 mil na moto cara Viu pai do céu Aquela moto deve ser Muito customizada velho Se for igual o carro Aqui a gente mexeu pouquinho cara Mexi quase nada Gastei 100 mil cara Quase no carro velho Isso é louco mano Isso é louco mano 100 mil mano É muito dinheiro velho Não sabe qual o trampo pra fazer essa parada aqui velho Pode essa polícia pegar Igual o vídeo lá que eu soltei do Robocop mano O carro tava com o caminhão lotado lotado Demorou pra carrar pra encher Do nada chega os Robocop tio Meu Deus do céu Aquele Robocop foi tenso mano Eu não sei nem Aquele vídeo não saiu ainda Vai sair no sábado pra vocês Já saiu né Vocês tão vendo na segunda noite provavelmente Se ocorrer alguma coisa né O objetivo é soltar dois vídeos durante a semana Aí no sábado e domingo eu solto só um Cada dia Tá A gente já saiu aqui da estrada principal Agora é o seguinte A gente tem que vir pra cá Ele tá mandando a gente fazer uma volta do carai mano Será que é obrigatório? É obrigatório né Porque é o único lugar que vai é uma ponte Então vamos fazer passar por aqui Foge ao máximo da estrada velho Realmente é obrigatório A gente tem que passar por cima de uma ponte Que isso Vai dar umas travadas mochuruca Foi mal aí rapaziada Só esse vídeo vai ficar assim Provavelmente No próximo acho que não vai ficar não Eu vou dar uma esticada aqui E quando eu chegar Chegando perto do local lá Eu volto com vocês Esticada, esticada Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não dá trava não Não trava não Não é muito rápido não Mas... Já quem é aquele ali? Não sei ninguém não Eu acho que é NPC A gente tem que ficar esperto aqui mano agora hein Esse carro de longe brilha pra caralho né Teste do carro Tranquei aqui a criança Esse caminhão Esse caminhão tá voltando Acho que é outro caminhão Aí bora processar aqui velho Eita saiu É vai ser aquele né Mais um cortezinho Gigante Eu vou ter que demorar pra caralho Pra processar isso aqui Aí eu volto com vocês Sim rapaziada Sim eu esqueci Eu sou um animal mesmo Esqueci de comprar a porra da água lá no posto mano Puta que pariu Olha agora onde eu vou ter que ir mano Mano eu vou ter que vir aqui em cima Comprar a porra da água velho Puta que me pariu velho Não se fosse possível Acho que aqui é melhor Aqui é mais perto Aqui é mais perto Meu pai do céu Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa Daqui a pouco eu morro ali de sede Já tá sem coisa ali ó Já começando a perder vida Então eu vou ter que ir lá rápido mano Tem que ir lá rápido Aí eu já volto com vocês aí mano Quer dizer eu volto com vocês não Vou voltar com vocês lá no motoclub Quando tiver processado Já tiver vendido tudo beleza Vou mostrar logo o resultado final Que esse vídeo tá ficando muito grande Então já volto aí Bom rapaziada Voltando aí Terminei de processar tudo Vendi tudo E vamos ver quanto que a gente tirou hein Vamos ver aqui Problema do Iban Inventário Dinheiro sujo 58.300 58.300 Deve ter mais um pouquinho de nada Uns 4 ou 5 dentro do carro lá Só que eu crachei né O carro tá até aqui Dá pra pegar aqui mas Vamos arredondar pra 59 mil Eu vou pegar 59 mil Tem um cara aqui ó É o Silva Tá aqui armado só Esperando Ele foi assaltado aqui dentro cara Do motoclub mano Ele tava desarmado Esse cara da outra gangue veio Assaltou ele Tá puto mano Ele pegou uma arma ali Só tá só esperando alguém entrar mano Então é isso aí rapaziada Ganhamos 59 mil né Ganhamos 59 mil né praticamente Com dinheiro sujo Esse dinheiro todo vai virar Dinheiro limpo né Não vou pagar porcentagem nenhuma Então tá em uma viagem mano Em duas viagens a gente pega mais ou menos 100 mil cara 110 mil tá ligado Duas viagens É como se fosse uma viagem só de caminhão Então a gente vai ter que farmar mano Como é que é senhor? Acabou o senhor já? Que que é? Não deu pra entender Acabou de vender já? Ah já Vendi já Vendi tudo Agora só tem que lavar Mas não tem ninguém pra lavar ainda Então O Rick tá doente O outro é como eu não pensei É foda Eu ia ficar só com o dinheiro sujo Tem que ficar guardando essa porra agora É rapaziada Então é o seguinte Já vendemos tudo aí Então Deixa aquele like Deu pra testar Calma aí O que ele tá falando? Eu Guarda seu dinheiro lá Aí você me ajuda Eu Vou vender aqui Eu te dou uma moeda Ajuda sim pô Calma aí rapidinho Só pegar uma parada aqui E ae mano Ae ô Silva Oi ae mano beleza Ae Silva Eu morri mano Eu perdi tudo velho Tomar no cu mano Eu fui sair lá Essa moto que corre muito Aí eu bati na 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 Tranquilo Nada não No negócio lá Eu morri velho Mas eu vou tá pedindo aí O porta malas aqui Pra me pegar aqui Pra me vender Beleza? Beleza me ajuda aí Pega de cem pô Então isso é rapaziada Vamos ficar com o vídeo por aqui Chegou os mano aí Vamos lá vendê-la Minha moto Meu carro Estão aqui Deixa aquele like Valeu Falou e até o próximo vídeo Fui Fica com a manete Não É a sua Depois Não Essa ainda é minha mão Fui Fica com a manete Fica com a manete Fica com a manete